A segunda edição do projeto Trançando Africanidades já começou. Ele é voltado para a rede municipal de ensino e vai encerrar com uma feira cultural afro-brasileira. Quem vai trazer mais informações para a gente é a Grace Leôncio, que ela é coordenadora do Núcleo de Diversidade e Educação das Relações Étnico-Raciais da SMED. Boa tarde, Grace. Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto, que ele é voltado para os alunos da rede municipal de ensino. Boa tarde. O projeto Trançando Africanidades, vivências afro-brasileiras na rede municipal de ensino de Vitória da Conquista é um projeto que teve o seu primeiro ano no ano de 2017. O sucesso do projeto fez com que nós sentíssemos motivados a realizá-lo por uma segunda vez. Esse projeto envolve toda a rede municipal de ensino, a educação infantil, o ensino fundamental e a EJA. É um projeto que visa promover vivências étnicas positivas, trazer a discussão e rememorar os legados africanos na nossa sociedade. Então, é um projeto de extrema importância. Além do que, esse projeto visa efetivar nas escolas a vivência da Lei 10.639, de 2003, que é uma lei importantíssima, que faz com que a gente trabalhe com o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Fazendo com que os nossos alunos conheçam os legados africanos, a influência africana na constituição de nossa nação brasileira e de nossa afro-brasilidade. É uma programação bem ampla. Começou agora em setembro e vai até novembro. Fala um pouquinho sobre essa programação. Bom, nós já tivemos dois pré-lançamentos com os coordenadores da rede municipal de ensino. E agora teremos, a partir das 14 horas, no Colégio Modelo, no auditório do Colégio Luiz Eduardo Magalhães, o lançamento oficial com a participação de coordenadores, de gestores da rede municipal. Esse projeto, ele acontecerá agora, em setembro, já está em vigor, outubro e no final de novembro teremos a Feira Cultural Afro-Brasileira, com a participação dos alunos e dos profissionais das escolas, onde esses alunos apresentarão os trabalhos produzidos durante o projeto. Ok, muito obrigada pelas informações. Cris, é com você.